Música Música Pode haver quem te defenda, quem cumpre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Pode haver quem te defenda, quem cumpre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Fui ter a mesa redonda, me verei logo que esconda, beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, me verei logo que esconda, beijo de mão em mão. Ei, ó vinho que me deste, que a água foi por me deste, mas a tua vida não. Ei, ó vinho que me deste, que a água foi por 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 me deste. P? Ai, ó vinho que me presta, porque a água foi por me deste, que a água foi por me deste, que a água foi por me deste. Pouco, povo, eu te pertenço Deaste-me alturas de incenso Mas a tua vida não Pouco, povo, eu te pertenço Deaste-me alturas de incenso Mas a tua vida não Pouco, povo, eu te pertenço Que o aves no rio Que talhas com o teu machado As cábulas do meu paixão Pouco, povo, eu te pertenço Que talhas com o teu machado As cábulas do meu caixão Pode haver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Pode haver quem te defenda E quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Que talhas com o teu machado Que talhas com o teu machado